Fala Hackers! Fala galera! Você sabe o que é Creative Commons? Creative Commons nada mais é do que uma entidade sem fins lucrativos, criada para permitir uma maior flexibilidade da utilização dos direitos autorais. Direitos autorais? Bom, direitos autorais nada mais é do que os direitos que cada autor tem em relação a sua obra. Quando você publica uma obra em Creative Commons, você permite que terceiros possam copiar ou mesmo modificar a sua obra. E isso vai depender da atribuição que você escolheu para a sua licença. Dessa forma, Creative Commons funciona como um acordo em comum entre o autor e a pessoa que copia a sua obra. Arthur, posso copiar? Claro! Esse acordo permite que a obra possa ser copiada desde que cite o autor. Se você quer publicar algo e não quer que as pessoas copiem, meu conselho é que você simplesmente não publique na internet. Ou então, publique em algum lugar que as pessoas não tenham acesso. A ideia por trás do Creative Commons é permitir ao autor o uso mais amplo da sua obra, para terceiros. Sem que essas pessoas tenham medo de infringir a lei. A lei de proteção é a propriedade intelectual. Registrar sua obra na licença Creative Commons é fácil e simples. Creative Commons permite algumas variações na sua licença. E basta que você escolha alguns selos para assegurar a sua obra. A escolha da atribuição da sua licença vai depender de como você gostaria de compartilhar e publicar a sua obra. Se as pessoas devem usar a mesma licença, se podem copiar mas não devem usar comercialmente, se devem utilizar o trabalho na íntegra ou mesmo a mistura dessas atribuições. No próprio site oficial você encontra as instruções de como gerar sua licença Creative Commons e atribuí-la a seu projeto. Sobre licença livre, por exemplo, um autor pode permitir que sua obra seja compartilhada ou mesmo editada por outras pessoas, para que seja utilizada em mixagem ou edições de vídeos, além de poder baixar livremente esse conteúdo. Isso não ocorre somente com músicas, pode ser com textos, vídeos, imagens, whatever, qualquer tipo de conteúdo publicado na internet. De um modo geral, as licenças livres permitem a cultura do compartilhamento, no intuito de expandir a quantidade de obras criativas disponíveis dentro e fora da internet. Ao permitir que as pessoas copiem e modifiquem sua obra, acarreta no enriquecimento da internet. E também da cultura livre, sejam trabalhos acadêmicos, pesquisas científicas, produções culturais, que for. As possibilidades são infinitas. Além disso, se você for pensar pelo lado do marketing, é uma boa jogada para divulgar o seu trabalho. Muito mais interessante que você publique suas obras com licenças livres, como a Creative Commons, possa permitir que as pessoas copiem e modifiquem e seu trabalho se torne conhecido. Muito melhor do que você apenas venda em baixa quantidade e seu sucesso fique restrito apenas ao compartilhamento dentre aquelas pessoas que compararam seu conteúdo, ou suas publicações, sua obra ou o que for, podendo fazer com que você fique no anonimato para sempre. Um bom exemplo de como isso funciona é a Belpice. O caso da Belpice, ela escreveu e publicou um livro na internet e disponibilizou seu download gratuitamente. Em alguns dias, o livro já tinha milhões de cópias e ela se tornou uma pessoa conhecida e influente. Aliás, todos os meus vídeos publicados são livres. São publicados em Creative Commons e você pode baixar, copiar, editar. Fica a seu critério. Copiem! Copiar é bom! Se você acha errado copiar, comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve, compartilha e não deixe de assistir os outros vídeos do canal. Arroia! E faz uma maior segurança. Deus possui atravessar.